Tudo bom, pessoal? E aí? Esse é o que você perguntou. Como é que você viu essa saída de Iberiano? Mas eu costumo não me distrair com coisas que são feitas para enganar bobo, porque o que está em questão aqui, basicamente, é o padrão moral que o senhor Jair Bolsonaro transformou na sua principal coluna de sustentação eleitoral. Então, se ele era a chibata moral da nação, agora o que tem que ser explicado concretamente é a extensão desse laranjal que envolve o filho dele, o senador Flávio Bolsonaro, o cheque dele, o cheque do Queiroz para a primeira-dama e o alegado empréstimo que ele, Bolsonaro, teria feito para o Queiroz e a ligação dele com as milícias. Isso é o que tem que ser investigado, o resto é firulho. Acabou a trégua do presidente Bolsonaro já? Não, para mim não existe trégua. O que existe é que ele, tendo tido a maioria dos votos, ele tem direito de tomar pé do governo. Agora tem o jornalista do Pentelho que fica perguntando para a gente fora de hora, a gente tem que responder. Após a reforma da Previdência do Bolsonaro? Nenhuma chance. Por quê? Porque ela prejudica os trabalhadores, especialmente os mais humildes. Não é razoável que uma pessoa que trabalhe de gravata, num ambiente de ar-condicionado, tenha a mesma idade mínima para se aposentar de um trabalhador rural do Nordeste. Isso não é razoável e nós não vamos aceitar isso em nenhuma hipótese. E o PDT, vai apresentar alguma proposta? Nós temos uma proposta completa. O Mauro Filho foi chamado pelo governo para apresentá-la. Foi lá apresentar porque nós achamos que o Brasil, quem tiver alguma contribuição a dar, tem que dar. Mas, pelo visto, a contribuição foi jogada na lata do lixo e, portanto, nós não temos nenhum compromisso com essa iniciativa. Que, aliás, para nós, no momento em que eu lhe falo, é um mistério. Ninguém conhece ainda essa proposta do governo. A idade de limite foi definida, não? Pois é. Se isso for verdade, porque esse também é o governo do vai, faz que vai e não vai e acaba a fundo.